E aí galera, que beleza? Mais um Domingo com vocês e eu tô explorando as lojas de Foz do Iguaçu ali na região e hoje chegou pra mim uma compra que eu fiz no Aline Foz e vou resolver gravar no boxing pra tirar do fecho do namo, pra não causar preferência por nada, é só realmente produto de uma loja diferente e ver se chegou tudo bem, chegou tudo certo, quais são as concepções, porque o pedido foi feito rápido, eu fiz o pagamento, na mesma hora que já caiu o pagamento, já me falaram, já caiu aqui o pagamento, vamos te mandar. Beleza, mandaram no mesmo dia, foi semana passada e quando teve o carnaval, né, atrapalhou tudo e acabou chegando hoje, na quarta-feira de 5 do meu mar. Vamos ver como é que eu vou abrir essa caixa aqui. Mas a Iguaçu é uma loja parceira do blog, loja muito boa, tem uma variedade muito grande de coisas lá, é uma loja bem completa mesmo, acho que até o preço é muito acessível pra todo mundo, o entendimento é rápido, bem fácil. Vamos lá, princípio sem nenhum barulho, né, bebê embalado, a caixinha do Cedrex mesmo, vou pegar a tesourinha aqui, vamos ver. Eu acho que só o primeiro cara do blog ia fazer um unboxing de lá, aquele fósforo, porque até então, nunca vi ninguém fazer um unboxing de lá ou não foi lá comprar alguma coisa. Vamos lá, tinha quebrado um vaso meu, então, fiz uma coma pro teste, só pra acabei usando o caí de biste, acho que esse vaso vai ficar no meu biste. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, deu bem embalado mesmo, isso não tem o que falar, embaladíssimo. Tá aqui a meninão, minha meninjomba, muito bonita, até o preço dela aqui, puta, muito bonita mesmo, 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 até dojo de colocar ela no chão. Vamos ver se tá fazendo a mesma protetora pra ela, bem pesada. É isso aí, recomendo 100%, 1% a ver fósforo, atendendo muito o ser rápido, o preço ser justo, e que é isso. Juntamente com a dona Júlia de Fazio Iguaçu, que nos faz surpresas boas, que é pra abrir a fronteira do mercado pra galera. O Brasil inteiro, você vai comprar muito fácil, por qualquer uma Júlia de Fazio Iguaçu, dessas duas, pelo menos, que eu realizei a compra nesse mês. É isso, é isso, tá maravilhoso, beleza? Obrigadão, aquele abraço, valorado, até mais, pra abrir a litora. Tcharam, acabou.